Quando a Itália acreditava que o ritmo de mortes por Covid-19 estava a abrandar, os números voltaram a pesar 743 mortes em 24 horas, o segundo valor mais alto desde que a epidemia começou. A Itália já perdeu 6.800 vidas. Única luz ao fundo do túnel, o número de novas infecções continua a baixar. O coronavírus infectou mais de 69 mil pessoas. O governo de Roma decidiu reforçar as medidas para forçar as pessoas a ficarem em casa. As multas, para quem não respeita os termos do confinamento, são agora mais pesadas. O primeiro-ministro Giuseppe Conte anunciou coimas que podem ir dos 400 aos 3 mil euros. A seguir a Itália. Espanha é o país mais martirizado na Europa. O número de mortes aproxima-se das 3 mil. Esta terça-feira foram batidos novos recordes, tanto em termos de mortes como de novas infecções. Com os hospitais saturados, muitos doentes estão a ser tratados em hospitais de campanha, montados em hotéis ou outras instalações. Madrid é a região mais afetada. O Palácio de Gelo, principal rinco de patinagem da capital espanhola, foi transformado em morgue. França é o terceiro país mais castigado. Os franceses entram na segunda semana de um confinamento obrigatório que deve durar pelo menos até ao final de abril. O Conselho Científico, que aconselha o presidente Macron, recomenda que as medidas durem seis semanas. Terça-feira, o número de mortes ultrapassou 1.100. foi o maior número diário de falecimentos desde o início da epidemia. Também as ruas de Londres assemelham-se agora às de uma cidade fantasma. No Reino Unido entraram em figuras medidas de confinamento decididas pelo governo de Boris Johnson. O Centro de Conferências XL, na capital britânica, vai ser convertido em hospital de campanha e cerca de 12 mil médicos e pessoal hospitalar na reforma juntaram-se ao serviço voluntário.